Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento arroba amages ponto com ponto br pensamento arroba amages ponto com ponto br Hoje estamos discutindo sobre a melhor maneira de lidar com os problemas de convivência em condomínio. O nosso entrevistado é o desembagador José do Carmo Veiga, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor José do Carmo, então eu coloquei para o senhor a questão da conciliação que a gente estava discutindo sobre a melhor maneira de resolver os conflitos de quem vive em condomínio. Agora é importante que essa iniciativa seja tomada rapidamente, antes que a coisa se complique, não é isso? Exatamente. Eu observo o seguinte, sempre compara esse tipo de situação com a necessidade de se fazer essa intervenção logo no começo, porque se se deixa lastrar, nós vamos ter dificuldades. E essas dificuldades, elas têm que ser enfrentadas logo de começo, porque é o momento propício para se buscar uma solução. Porque logo nessa parte inicial, é possível se detectar a possibilidade de uma conciliação, no sentido de alguém ceder um lado, outro cede outro, e vamos costurar um acordo entre essas pessoas. O fato do vizinho não ser, às vezes, um condomínio, não ser proprietário, um inquilino, isso dificulta, às vezes, o entendimento? Ele, por estar na condição de inquilino, não pode se excluir ou se eximir da responsabilidade da sua presença ali no condomínio. Ele está ali mediante contrato, é uma posse direta que ele exerce, então com tamanha responsabilidade, como se fosse o proprietário que ele estivesse morando. Sobre as mesmas regras, né? Sobre as mesmas regras, não muda nada em relação a isso, é só uma condição dele, ao invés de proprietário e inquilino. Nada mais que isso. O senhor disse no bloco anterior que o síndico, o próprio vizinho, deve procurar esse outro vizinho, buscar um entendimento, então, uma pacificação, uma conciliação. Não sendo possível, qual que é o caminho aí, no caso, é a justiça, qual o primeiro passo a ser adotado? Observem bem, depende muito do tipo de problema que se está vivendo por ele. Dependendo dessa situação, o caminho, obviamente, se não houver nenhuma possibilidade de consideração, vai ser um judiciário. Pode ser por via do juizado especial, e normalmente são causas onde alcançam um potencial máximo de 40 salários mínimos. Ou pode ser diretamente na justiça comum, como se chama, para efeito de que, mediante um advogado, comparecer, formular sua pretensão, e então, obviamente, que essa ação vai tramitar sobre o rito sumário. O juiz vai designar uma audiência de conciliação. As partes têm que estar representadas por um advogado, tanto autor como réu. E, evidentemente, que o juiz, nesse primeiro momento, nessa conciliação, vai tentar essa possibilidade de um acordo entre eles. Se de tudo não houver a possibilidade, o juiz vai receber a contestação e vai dar prosseguimento ao processo. No juizado especial, o rito não é muito diferente desse. A questão é que a parte pode comparecer, independentemente de estar representada por um advogado. Mas o primeiro ato que o juiz, no juizado especial, também vai praticar, é a designação de audiência de conciliação e colocar as partes frente a frente. Buscar essa convivência. Imagine bem a situação de que uma parte a juização, a outra não comparece. Já está aí delineada uma atitude de resistência a qualquer possibilidade de conciliação. Quando é comparece ou não comparece, injustificadamente pode haver uma justificativa para a sua ausência. Mas a regra é comparecer e sentar as partes, colocá-las na mesa para tentar essa conciliação. Qual é a sua pretensão? Pergunta o juiz para o autor. Ah, é isso, assado e tal, tal, tal. E você, o que você me diz disso? Ouve a outra parte. Se não houver a possibilidade, quem sabe, até de ouvi-los um na presença do outro, ouve um, pede licença para o outro e volta e ouve o outro. Vamos tentar um ponto de conciliação para efeito de viabilizar esse acordo e acabar com essa dificuldade de convivência social. Porque, observe bem, uma coisa muito interessante. Nós passamos a maior parte do dia fora. E no trabalho, às vezes, nós temos também algumas dificuldades. Mas ali nós vivemos a maior parte do nosso dia. Então, nós temos que buscar nos relacionar bem. Se vencemos essa etapa de trabalho, chegamos em casa com aquela finalidade de, então, estar com a família, descansar, em paz, etc. Você ainda tem um vizinho com quem você não se dá, ou com quem você está tendo um conflito. Então, há necessidade de vencer essa dificuldade. É preciso do esforço pelo entendimento, né? Comum. Exatamente. Doutor Zé do Carmo, eu vou ampliar o nosso debate, chamando agora os estudantes da Faculdade de Direito, Nilton Pé, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Como o judiciário pode compatibilizar cáusulas relativas ao condomínio, que são restritivas de direito, com a ampla autonomia da vontade das partes, que é consagrado no direito civil? É uma pergunta muito interessante, mas eu observo o seguinte. A Convenção de Condomínio, ela é a construção da própria Assembleia Geral de Condôminos. Então, as próprias partes têm possibilidade, obviamente, de fixar essas clausas, de estabelecer essas condições para essa convivência social, que é uma convivência, como disse, muito próxima. Então, as pessoas têm que ter a convicção de que, naquele momento que se elabora a Convenção de Condomínio, e ainda que não seja caso de elaboração para uma construção nova, ou mais uma revisão, no caso de condomínios mais antigos, as pessoas têm a possibilidade plena de, em Assembleia, Assembleia Soberana, de buscar essa conciliação, no sentido de que as clausas não sejam engessamento, mas também não podem ser omissas a ponto de não obrigar certas situações que são rotineiras no condomínio. Então, é preciso ter um ponto de partida onde alguém tenha o bom senso de dizer, ó, aqui, nesse ponto, nós vamos usar de abordar isso, isso e isso, e naquele outro, não, nisso aqui não é possível. Agora, como é que nós vamos fazer essa junção? Exatamente pelo diálogo. A Convenção de Condomínio e o seu regimento interno são reguladoras dessa situação em que a convivência tem que ser pacífica, tem que ser harmônica. E quanto mais detalhada, tanto a Convenção quanto o regimento, melhor para brigar e, evidentemente, vamos ser casuístas a ponto de ser uma Convenção, um regimento extremamente analítico, mas dentro de uma realidade que compatibiliza com o condomínio. Eu gostaria de saber se, como o prédio, ele traz pessoas para o entorno, ele produz externalidades alterando o entorno ambiental, se o prédio, ele responderia, o condomínio responderia perante as pessoas que transitam ali os transeúntes, caso houvesse uma ação ou omissão do condomínio. Por exemplo, furto de automóveis, de pessoas. Anderson, eu tenho para mim que a questão está no seguinte aspecto. Quando se trata de uma dificuldade em relação a danos, obviamente nós temos que perceber o seguinte, nós temos que identificar o causador desse dano. Se o causador do dano é o condomínio, obviamente que o condomínio vai responder e todos os seus condôminos haverão de concorrer para essa reparação. Então, nós não podemos simplesmente partir da premissa de que é um condomínio, então o condomínio por inteiro é o responsável. Nós temos que examinar caso a caso, concretamente, para que nós possamos, então, identificar essa questão, se estamos tratando de dano, o dano propriamente dito, o nexo de causalidade e o seu causador, para que, então, nós possamos buscar a quem de direito vai efeito de providenciar a reparação devida, obviamente. Muito bem, agradecendo a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Nilton Paiva. Bom, doutor Zé do Carmo, eu gostaria de fazer um novo intervalo, eu gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais sobre situações críticas, fazendo em áreas de garagem, como furto e roubo, de quem é a responsabilidade, como fica esse dano a ser reparado. A gente volta em instantes.